Quando essa filha da puta vem no CG Sossocadão com a buceta no chão Brota no baile do CG Joga a xota de copom Brota no baile do CG Ela desce rebolando a bunda Brota, aqui no CG Minha fiel fica maluca Rrrrrrrr Desce Joga porrra da xereca no chão Só safada Joga porra, joga porra, joga porra, joga porrada, xereca no show Safada, fora na fora, na frente do bonde Olha com cara de puta, tipo que não quer me dar Dez ebola da bundela, sento devagarinho Mocetinho de pé na perda, quarto que cada um palmo do chão Arrastando a xereca, postura e cintura grossa Conduzir essa novinha Toma, toma só na bucetinha Vai toma, toma toma só na bucetinha Ela veio pro CG ficar na onda da balinha Então toma, toma toma só na bucetinha Vai toma, toma só na pocetia Vai toma, toma só na pocetia Ela vem pro CG ficar na onda da balinha Ela vem pro CG ficar na onda da balinha Quando essa filha da puta vem no CG Só soca tão com a buceta no chão Brota no baile do CG, joga a chota de copom Brota no baile do CG, ela desce rebolando a bunda Brota aqui no CG, minha fiel fica maluca Olha o que acontece Joga porrada xereca no chão Só safada Joga porrada xereca no chão Safada Para na fora na frente do bonde Olha com cara de puta Tipo que não quer me dar Dez ebola da bunda, ela sentou devagarinho Macetinho de pé na perda Quatro que cada um palmo do chão Arrastando a xereca Postura e cintura grossa Conduzia só novinha Toma, toma só na pocetia Vai toma, toma, toma só na pocetia Vai toma, toma, toma só na pocetia Ela vem pro CG ficar na onda da balinha Ela vem pro CG ficar na onda da balinha Ela vem pro CG ficar na onda da balinha Ela vem pro CG ficar na onda da balinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí